Peixes carnívoros A barracuda é um dos peixes carnívoros mais conhecidos em todo o mundo, e não é para menos. Este peixe está distribuída pelas costas dos Oceanos Índico, Pacífico e Atlântico. Possui uma forma chamativa de torpedo e pode medir mais de 2 metros de comprimento. Devido a sua voracidade, em alguns lugares é comumente chamada de tigre marinho e se alimenta de peixes, camarões, e mais. É extremamente veloz, persegue a sua presa até alcançá-la, depois, despedaça-la, embora curiosamente não consuma os restos imediatamente. No entanto, depois de um tempo, ele retorna e nada ao redor dos pedaços de sua presa para consumi-los quando desejar. Piranha da barriga vermelha Piranha da barriga vermelha é um peixe carnívoro. Vive em águas tropicais com temperaturas em torno dos 25 graus. É uma espécie com cerca de 34 centímetros de comprimento e cuja mandíbula chama a atenção por seu aspecto proeminente dotada de dentes pontiagudos. A coloração do adulto é prateada e com o ventre vermelho intenso, daí o seu nome, enquanto que os mais jovens apresentam pontos pretos que posteriormente desaparecem. A maior parte de sua dieta é composta de outros peixes, mas eventualmente pode consumir outras presas, como verme e insetos. Tubarão branco Tubarão branco é um peixe carnívoro. É uma espécie de tubarão não uniforme, sendo o peixe predador de maiores dimensões existente na atualidade. Um tubarão branco pode atingir até 7 metros de comprimento e pesar até 2,5 toneladas. Esta espécie vive no meio do oceano e principalmente nas águas costeiras de todos os oceanos. Durante o ataque, as mandíbulas se abrem ao ponto de a cabeça ficar deformada e fecham-se imediatamente de seguida, com força 5 vezes a mordida humana. Os dentes são grandes, cerrados, de forma triangular e muito largos. Ao contrário de outros tubarões, não possuem qualquer espaçamento entre os dentes, nem falta de dente algum. Antes, tem toda a mandíbula repleta de dentes alinhados e igualmente capazes de morder, cortar e rasgar.